Meu nome é Robson Fontoura, sou servidor público de carreira do estado do Ceará, formado em ciências atuariais e estou como diretor-presidente da série PrevCom, cabendo a mim nesse momento esse importante registro sobre a premiação do selo de engajamento, promovido pela BRAF. Inicialmente, parabenizamos a BRAF e sua equipe pela iniciativa do selo de engajamento e agradecemos a oportunidade da participação da série PrevCom. A série PrevCom é a entidade fechada de previdência complementar do estado do Ceará, multipatrocinada e destinada a ser solução de previdência complementar para o ente federativo como um todo, incluindo servidores estaduais, servidores municipais e ainda empregados públicos no estado. O projeto CEE PrevCom tem, assim, por objetivo maior, ser parte da solução das questões do RPPS do estado e dos municípios, desejando a garantia de cobertura de benefícios para os servidores e, nesse sentido, como exemplo, nossos conselheiros deliberativos e fiscais são todos servidores de carreira. O projeto fomenta, sem dúvida, a sustentabilidade fiscal de longo prazo do estado do Ceará, o que permitirá direcionar mais recursos para as políticas públicas, como exemplo, nas áreas de educação, saúde e segurança para a população cialense no futuro. E nessa trajetória inicial da CEE PrevCom, com processos primordialmente digitais, o selo de engajamento promovido pela Abrap veio ratificar e dar ainda mais força para a continuidade da formação de equipe profissional e altamente comprometida para a construção de um ambiente de trabalho sobre forte engajamento organizacional. Naturalmente, há ainda muito a crescer e aprender. Aproveitamos para reforçar a CEE PrevCom como parte integrante do sistema de previdência complementar no país, focando seus esforços mais precisamente aqui no estado do Ceará e, certamente, colaborando com todas as demais entidades para o fortalecimento do sistema. A premiação do selo de engajamento representa um momento marcante nessa trajetória inicial da CEE PrevCom e, desta forma, a gente parabeniza toda a equipe da CEE PrevCom, a Abrap pela iniciativa e a todas as entidades que participaram do processo. Seguiremos no caminho da melhoria contínua e do fortalecimento da organização, com foco no engajamento organizacional da equipe da CEE PrevCom e na missão da entidade de planejar, juntamente com os participantes, o futuro deles próprios e de seus familiares, mas sempre sob o prisma da cobertura previdenciária complementar. Saúde e abraço a todos e sigamos nessa construção. Obrigado e até uma outra oportunidade.